Sou um viajante e onde eu vou Só quem sabe é o meu coração Eu creio em ti, me guiarás, eu confio Por tuas palavras me apaixonei Tatuadas na alma aumentam minha fé Assim eu tenho o temor e confio Na tempestade tu me faz forte Ondas e ventos a ti obedecem Sei que comigo estás e confio O mesmo temor, a fé não contendo Levantarei glória ao teu nome Sei que és minha luz e confio E ache estrelas, lua e o mar Toda melodia eu quero cantar Tu me ouvirás, hoje venho a ti e confio Na tempestade tu me faz forte Ondas e ventos a ti obedecem Sei que comigo estás e confio O mesmo temor, a fé não contendo Levantarei glória ao teu nome E sei que és minha luz e confio Por tuas palavras me apaixonei Tatuadas na alma aumentam minha fé Na tempestade tu me faz forte Ondas e ventos a ti obedecem Sei que comigo estás E confio E confio Mesmo temendo, a fé não contendo Levantarei glória ao teu nome Sei que és minha luz e confio O mesmo temendo, a fé não contendo Na tempestade tu me faz forte Ondas e ventos a ti obedecem Sei que comigo estás e confio O mesmo temendo, a fé não contendo O mesmo temendo, a fé não contendo Levantarei glória ao teu nome Sei que és minha luz e confio Por tuas palavras me apaixonei Tatuadas na alma aumentam minha fé A fé não contendo, a fé não contendo A fé não contendo, a fé não contendo E a fé não temendo, a fé não ontem E a fé não contendo, a fé não temendo, a fé Se engaj注ar Obrigado.